Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre, sempre nesse horário eu estou aqui para tratar de responder, eu não, o convidado vai responder as perguntas que vocês fazem pelos endereços que eu vou dar. Hoje nós temos direito do trabalho e eu já já vou dizer para você quem é que vai responder as perguntas feitas aqui no programa. E as perguntas podem ser encaminhadas através dos seguintes endereços. Vocês podem encaminhar através do nosso WhatsApp ou então podem encaminhar através do nosso e-mail, que todos eles estão aí na tela, para que você não reclame mais. Não, você não reclama, vocês só falam coisas que a gente quer ouvir aqui. Vocês podem perguntar sobre o tema do dia ou então sobre qualquer tema que a gente apresente aqui no programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você tem um pouquinho mais de trabalho. Vai clicar lá no site da TVE e vai também depois clicar lá onde diz TVE ao vivo. E daí você fica assistindo o programa ao vivo aqui da nossa TVE. Eu falei hoje que eu vou tratar de direito do trabalho e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Um abraço para o pessoal de casa. Sempre uma satisfação estar aqui. Como é que está a nossa aba? Graças a Deus, a Associação Brasileira de Advogados, trazendo cursos, atualizações. O ano de 2022 foi muito bom, 2023 com perspectivas cada vez melhores, para progredir e capacitar a advocacia. Pois é. Então, para progredir e facilitar a advocacia, nós vamos conversar daqui a pouco com o doutor Paulo Dias. E eu já vou fazendo as primeiras perguntas, já coloquei até meus óculos aqui, porque as perguntas são muitas e elas serão respondidas aqui. A gente nunca fica sem responder a uma pergunta. Pelo menos a gente cita a pessoa aqui. A primeira pergunta é de um anônimo. Sou funcionário de um condomínio. No ano passado eu recebi a primeira parcela do meu décimo terceiro, em torno de R$ 1.200. Esse ano foi trocado de imobiliário e a primeira parcela veio no valor de R$ 800. Como pode, se o meu salário com bruto é de aproximadamente R$ 2.800? Segundo a contadora, agora é feita a soma pelo salário base, que é R$ 1.577. Isso está certo? Assim também aconteceu com as minhas férias. No ano passado eu recebi R$ 3.032. E este ano eles me pagaram R$ 1.900. Tenho 15 anos de empresa e gostaria de saber se isto pode ser feito, doutor Paulo. De fato, Machado, isso não pode ser feito. O pagamento do décimo terceiro é sobre o total de vencimentos. Inclusive, se houver horas extras e outros adicionais, sim, eles incorporam o décimo terceiro. O pagamento do décimo terceiro é feito em duas parcelas. A primeira naquele período entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. A segunda até 20 de dezembro. Bom, o que ocorre? É feito esse pagamento, divide-se por 12 o seu salário, o seu salário, toda a remuneração, e multiplica-se pelos números de meses trabalhados no ano. O que ocorre? Na última parcela, normalmente vem descontado imposto de renda e INSS. Então, normalmente a segunda é menor, mas não sobre o salário base. E essa pessoa aqui tem 15 anos de empresa, quer dizer, não... Sabe como funciona. Claro, sabe como funciona, né? Mudou a imobiliária, mudou a maneira dele receber e o valor que ele tinha que receber. Então, realmente ele está reclamando e com razão, segundo o doutor Paulo. A outra pergunta é de uma anônima. Trabalho em um frigorífico desde 2013 e a partir de 2016 eles cortaram a insalubridade. Isso está certo? Eu estou sendo prejudicada na minha aposentadoria, diz a pessoa anônima aqui, doutor Paulo. O que ocorre, nossa telespectadora? A insalubridade, ela é paga em função da exposição do trabalhador aos agentes nocivos à saúde. Eles podem ser químicos, físicos, biológicos. Se a empresa, ela consegue, através de equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva, se a empresa consegue neutralizar esses agentes nocivos, a empresa pode deixar, inclusive, de pagar ou diminuir o adicional, que ele pode ser 10, 20 ou 40%, de acordo com o nível de exposição a agentes nocivos, e ela pode, inclusive, não pagar nada caso ela consiga neutralizar totalmente. Então, necessariamente, a senhora não está sendo prejudicada na aposentadoria, porque a empresa, se ela estiver fazendo isso, lhe protegendo, é uma condição benéfica para a saúde do trabalhador. A próxima pergunta é também de uma anônima, que diz assim, Ganhei uma causa trabalhista. Quanto tempo depois que os bens foram bloqueados, é efetivado o pagamento? Demora muito, doutor Paulo? Às vezes sim, às vezes não. Cada vara do trabalho tem a sua sistemática. Por que é bloqueado um bem? Para que seja garantido o pagamento de uma dívida trabalhista. Então, o bem, ele visa assegurar. Só que esse bem tem que ser analisado qual o bem que foi peorado. Dinheiro é mais fácil, não é, Machado? Mas existe um rol de bens, converse com o seu advogado para ver qual é a situação, para que ele lhe dê uma previsão. Mas tem que conversar com o advogado. É importante, porque muitas vezes no processo existem detalhes, Machado, que fazem toda a diferença e mostram o rumo que deve ir ao processo. Então está. A dona Ana Bela, ela tem 55 anos, participei de uma seleção de trabalho em uma empresa. Percebi que todos os outros candidatos eram bem mais jovens que eu, mas sem a minha experiência na função. Não fui contratada, e acredito que tenha sido por conta da minha idade. Estou indignada com essa situação. Posso ser discriminada dessa maneira? Pergunta a dona Ana Bela, doutor. É, dona Ana Bela, necessariamente pode ser que não esteja havendo nenhuma discriminação. Um processo seletivo, ele envolve vários itens. Muitas vezes a senhora não conhece a totalidade das pessoas que estão sendo entrevistadas, então pode ocorrer de ter uma outra pessoa com outro perfil, e a empresa pode sim contratar outra pessoa, inclusive mais jovem, que não há ópice nenhum. Agora, se quiser contratar a dona Ana Bela, pode contratar também. Melhor ainda, ainda mais que a dona Ana Bela tenha aquela experiência toda que vai auxiliar as empresas que possam lhe contratar. Está certo. Tem a pergunta aqui do senhor Joaquim. O meu contrato me identifica como trabalhador intermitente. Estou em dúvida se terei direito a férias. Estou na empresa há 13 meses. Como é que é? Joaquim, não é? Joaquim. Seu Joaquim, o contrato intermitente é um mundo à parte. É um contrato complexo. O trabalhador intermitente, ele tem direito a férias? Sim, tem direito a férias. Os 12 primeiros meses, ele é um período aquisitivo. O senhor já tem 13, o senhor está no período concessivo, então no ano seguinte o senhor pode entrar em férias, porém essas férias não são remuneradas no momento que o senhor tirar férias. Por quê? Porque elas são pagas a cada convocação que o senhor recebe. São pagas férias, mais um terço e mais todas as verbas oriundas do contrato. Cada convocação faz com que o senhor ganhe uma pequena parcela daquele período trabalhado já com as férias. Então, quando tiver o período, o senhor vai gozar o descanso sem receber a remuneração. É um contrato muito estranho, o contrato intermitente. Esse intermitente, é só nesse intermitente que trabalha, que acontecem essas coisas, doutor? É só no intermitente que acontecem essas coisas. É muito complexo. Cada vez que o senhor é convocado, a empresa tem que lançar no E-Social, que é um sistema que lança as questões trabalhistas, férias, décimo terceiro, se o senhor teve horas extras. Todas as verbas trabalhistas são lançadas a cada convocação. Só que quando o senhor tira férias, o senhor descansa sem receber. É um contrato diferente. Isso aí tudo realmente é... Isso aí vem a favor ou contra o funcionário? Depende, Machado. Na teoria, o contrato intermitente, ele é bom, porque permite que a pessoa tenha muitas e muitas convocações. Mas nós vivemos num país recheado de um problema cultural em que não se valoriza o trabalho. Muitas empresas são sérias, outras nem tanto. Então, o contrato intermitente, no meu ponto de vista, é um contrato precário que diminui direitos dos trabalhadores. Está vendo aí? Então, é isso aí. O doutor Paulo Dias é quem está falando aqui. Ele está respondendo sobre o direito do trabalho. Então, não existe pessoa mais especializada do que ele ou dos que participam desse programa que possa falar sobre as coisas que nós estamos perguntando aqui. O senhor Sérgio quer saber o seguinte. Depois de 15 anos de trabalho, fui demitido da empresa. Agora eles querem me contratar como terceirizado. Eles podem fazer isso? O meu salário deverá ser igual ao que recebia como funcionário de carteira assinada? Pergunta ao senhor Sérgio, doutor Paulo. Seu Sérgio, isso pode ser feito, sim, desde que passem 18 meses da sua saída. Porque, senão, é fraude. Se não é fraude. É fraude, porque aí a empresa desliga um funcionário que nem o senhor, que tem tanto tempo de empresa, tem experiência, o seu salário deve ser maior, e daqui a pouco ele contrata como terceirizado, fazendo a mesma coisa, ganhando menos. Não tem sentido, isso é fraude. Por isso que a legislação, ela permite essas situações que envolvem outros detalhes, mas tem que ter, no mínimo, um período de 18 meses. Doutor Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rapidinho mesmo, um intervalo bem curto. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e eu estou tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias sobre esse assunto extremamente importante para todos nós, que é o direito do trabalho. Afinal de contas, me parece que todos trabalham aqui, os que assistem a esse programa, principalmente, eles trabalham aqui. E a próxima pergunta que eu tenho aqui, doutor Paulo, é o seguinte, é de uma anônima que quer tirar as férias, mas o patrão acha que não. Como é que é esse negócio de férias aqui, doutor Paulo? Vamos relativizar e entender bem como funcionam as férias. A nossa telespectadora funciona da seguinte maneira. As férias, o trabalhador trabalha durante um ano e ele adquire o direito a ter férias. O segundo ano é o período concessivo, onde é a empresa que decide o momento que a senhora vai tirar férias. Ah, mas eu gostaria de tirar na determinada época. Não, mas a empresa, ela determina o período que a senhora vai entrar em férias. O nome disso se chama poder diretivo do empregador. Ou seja, a empresa, ela administra a sua organização. Ela disciplina os funcionários quando há necessidade. E ela organiza as datas, a forma estrutural dos funcionários, inclusive a data das férias. Lógico, ah, eu tenho problemas de saúde e eu gostaria de parar para tirar. Então, seria o caso da senhora fazer uma consulta com alguns médicos, mesmo durante esse período de trabalho, porque a saúde é o bem maior. Então, a senhora vai no médico e se houver necessidade de um atestado para algum tipo de recuperação ou alguma cirurgia, ou até o caso de algum afastamento, o médico pode lhe dar um laudo, um atestado, e a senhora vai poder até gozar de um benefício previdenciário, se esse for o caso. Só que a empresa pode negar que a senhora tire as férias no período que a senhora quer. Até porque a empresa tem compromissos e a sua organização toda, e ela precisa se planejar. A empresa só precisa lhe avisar com antecedência de um mês para que a senhora possa se planejar para ter as férias. Isso aconteceu, Machado, até essa semana, não no quesito das férias, mas em quesito de escala de trabalho, uma das minhas clientes, que ela entrou com o processo trabalhando, ela me liga e diz, olha, a minha chefe, ontem de tarde, me avisou que amanhã eu vou entrar em um outro horário, vou estender até a noite e eu não posso. E, logicamente, pelo todo o relato da cliente, está havendo uma perseguição. Ah, o que eu faço? Eu digo, você já tentou conversar com a sua chefe? Ah, já. E o que ela diz? Que eu sou obrigado a fazer. Aí eu disse, não, em cima da hora, não. Porque o funcionário, o trabalhador, ele tem direito a se organizar. Ele tem uma vida privada e não pode desfazer a sua vida privada e o nome da empresa. Aí eu orientei que ela mandasse um relato por escrito para o RH da empresa, formalizando por e-mail, relatando exatamente isso. E qual a resposta do RH? Vá trabalhar no seu horário normal. Ah, pois é. Então, ou seja, não só numa escala de trabalho, mas bem como as férias, o trabalhador tem que ser avisado com antecedência, mas é a empresa que determina. Deixa eu lhe fazer, então, aqui. Eu vou ler a pergunta, pelo menos aqui. E é a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela diz que precisa tirar 30 dias corridos de férias para resolver vários problemas, inclusive de saúde, como o doutor Paulo falou aqui. Já expliquei isso para meu chefe, mas ele não quer aceitar. Pode fazer isso? Tem alguma coisa que essa anônima possa fazer, doutor Paulo? Não, é que essa questão nós falamos agora, Machado. Isso mesmo. Exatamente. Então, só reforçando, existe a necessidade que a empresa direcione o período que a senhora vai tirar de férias, porém, com 30 dias de antecedência de avisar. Está certo. A dona Natália, ela diz o seguinte. Meu esposo faleceu e ainda estava trabalhando. O que é preciso fazer para receber o salário que tinha direito? Conseguir o fundo e tudo o que ele tinha direito? Pergunta a dona Natália, doutor Paulo. Dona Natália, primeiro, nós lamentamos pela sua perda, realmente é uma perda bem complexa. No caso da morte do trabalhador, é necessário a senhora ter uma declaração de dependentes junto ao INSS. Por que é necessária essa declaração? Para que seja aprovado, na hora de sacar o FGTS e outras verbas, tipo os dias trabalhados, é necessário que seja aprovado que aquele trabalhador não tenha outros dependentes. Isso pode acontecer. Então, como é que a senhora vai fazer? A senhora pode ir em uma agência do INSS, levando os principais documentos do seu ex-esposo, da certidão de casamento, dos filhos, toda a documentação. E lá eles vão emitir uma certidão sobre quem são os dependentes e, com isso, a senhora consegue sacar o FGTS na Caixa Federal sem problema algum. Caso a senhora não queira comparecer na agência, é possível fazer pela internet, sim. Entra como certidão de dependentes do INSS, coloca no Google, e já vai remeter no site do INSS e ali tem o passo a passo. Ali a pessoa consegue resolver tudo. É bem tranquilo. Ou vá em uma agência do INSS. Está certo. Tem aqui a pergunta do Sr. Augusto e ele remete a um assunto que eu, sinceramente, eu até desconhecia esse assunto até aqui, mas vou fazer para o Dr. Paulo, porque ele vai responder para o Sr. Augusto e vai responder para mim também, porque eu vou ficar sabendo agora o que é. O Sr. Augusto pergunta o seguinte, a partir do mês que vem, vou trabalhar no sistema híbrido. Alguns dias em casa e outros na empresa. Vou perder o vale-transporte e o vale-alimentação. Isso tudo o Sr. Augusto quer saber, Dr. Paulo. Perfeito. Sr. Augusto, o sistema híbrido é um legado que a pandemia nos trouxe. Antes, a modalidade de trabalho muito mais comum, majoritariamente falando, é o trabalho presencial. Depois, com a pandemia, as pessoas foram obrigadas, pela própria doença, a trabalhar em casa. Sistema em home office. E aí o que acontece? Aí a pandemia, ela deu uma diminuída. Hoje nós estamos ainda com alguns riscos, mas sob controle. E aí existem algumas situações que existe o sistema híbrido. Ou seja, o trabalhador pode trabalhar em casa alguns dias e dentro da empresa em outros dias. Para os dias que o Sr. se deslocar até a empresa, a empresa é obrigada a lhe dar vale-transporte. Estando em casa, o vale-transporte não tem sentido, porque é uma verba que custeia o seu deslocamento até a empresa. Já que o Sr. vai estar em casa, o Sr. não recebe o vale-transporte nos dias que estiver em casa. Já o vale-alimentação, sim, o Sr. tem que receber estando em casa ou não estando em casa. Porque estando na empresa ou em casa, o Sr. se alimenta. A não ser que a pessoa tenha, assim, alguma tendência ao faquirismo, para ser faquir, e vai dizer, eu não vou comer hoje, pronto. Aí não tem isso. E essas situações novas, Machado, nós falamos anteriormente do contrato intermitente, agora do sistema híbrido. Essas situações, elas bagunçam com a cabeça até dos empregadores. Claro. O que eu faço, o que eu não faço? O melhor é, assim, precisei tomar, eu sou dono de uma empresa, eu precisei tomar uma decisão, uma atitude. A pergunta que eu tenho que fazer, a minha decisão vai trazer prejuízo para os trabalhadores? Vai alterar lesivamente o contrato do trabalhador? Ah, vai. Então, não vai por esse caminho. E vai se incomodar com a justiça do trabalho. O melhor é estar sempre bem com o trabalhador ou com a empresa? E fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Nós respondemos à pergunta anterior sobre as férias. Férias, a empresa decide. Ah, mas eu tenho doença. Então, vá no médico. Então, existem coisas. O bom senso é o que vigora em tudo. Já a questão do... A questão do que nós tratamos agora, não. Aí tem que ter bom senso para não prejudicar o trabalhador. Quer dizer, esse é o sistema híbrido que foi criado depois da pandemia. Foi isso, não é, doutor Paulo? Muito mais em função da pandemia. Pois é. Eu fico perguntando o seguinte. A minha filha trabalha em casa. Ela tem um home office. Ela trabalha em casa. Recebe o vale alimentação, normalmente. E agora é o seguinte. Ela completou um ano de... Ela fez um ano de estágio. Completou um ano de trabalho. E, no final desse ano de trabalho, ela vai ser promovida também. Parabéns, Machado. Então, como é que fica? Aumenta tudo? Não aumenta? Como é que é, doutor? Depende. Aliás, essa é uma das dúvidas que as pessoas têm. O que é teletrabalho e o que é home office? Home office é trabalhar em casa. O teletrabalho, a situação... Ou seja, o home office, Machado, a pessoa trabalha em casa, dentro do ambiente de casa, como se estivesse na empresa. Ou seja, toda a rotina é feita igual. A promoção, ela pode ser promovida e continuar trabalhando em casa. Não tem problema nenhum. Desde que essa nova promoção, essas novas atribuições, se é possível fazer em casa ou dentro da empresa. Eu acho que sim, porque ela continua trabalhando e continua em casa. Ela só não sabe ainda, ela foi promovida para quê. Por quê também, né? Mas nós vamos saber se é isso. É um sinalizador, Machado. Mas que bom que ela foi promovida. Que bom é, senão que é competente que nem o pai, né? Não sei se é que nem o pai, mas acontece que... Vamos dizer assim, que ela é competente que nem a mãe. Tá bom? Então, aí a gente já homenageia a dona Ana. Com certeza, com mérito. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Ele diz o seguinte, trabalho há 20 anos em uma mesma empresa. Posso dizer que já tenho estabilidade? Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra estabilidade aqui no emprego. Nós não temos mais a chamada estabilidade decenal, né? Que é uma estabilidade lá do passado, né? Então, infelizmente, os 20 anos não lhe conferem, né? O nosso telespectador não lhe confere estabilidade. Existem algumas poucas situações em que o trabalhador, ele pode ter algum tipo de estabilidade. Líder sindical, de cooperativa, do SIPA, né? Dos acidentes de trabalho. A gestante, quando estiver gestante, ela tem estabilidade. Existem algumas categorias profissionais que têm algumas convenções coletivas que dão algum tipo de estabilidade, mesmo para auxílio-doença, após auxílio-doença. Quando existe o acidente de trabalho. Então, existe um rol de situações em que há estabilidade no emprego. Mas não o tempo de trabalho, não mais, infelizmente. Doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui e desfrutar desse tempo com o senhor. Agradeço por esse tempo que o senhor dedicou aqui ao programa. Muito, né? Falamos até na questão do emprego, que a gente fala sempre aqui. Lembrando a vocês que, nessa quarta-feira, eu estaria de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Atenção, gente! Atenção! Já pode preparar a pipoca e escolher seu lugar favorito. É um, dois, três e... Na TV Brasil Animada, você assiste de casa as melhores aventuras de TPA. Irado! Mistério, diversão e muita amizade. Detetives do Prédio Azul, de segunda a sexta, na TV Brasil Animada. Fecham! Os melhores filmes de toda a galáxia estão na Sessão Família. Filma, filma! Por favor, meu Deus, eu nunca desobedeci a minha mãe! De segunda a sexta, duas da tarde. A diferença no ar Igualdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura A diferença no ar Igualdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura A diferença no ar A diferença no ar Obrigado.